Música Declaro presente de sessão aberta, havendo quórum regimental, desde já adentrando a pauta do dia, item 1 da pauta, projeto da vereadora Álva Santiago, PL 330-21, institui o programa Educadamente e da Outras Providências. A Providoria opinou pela ilegalidade do projeto, por dispor sobre organização administrativa e cria despesa para a Prefeitura. O pastor Wilson opinou pela aprovação do projeto, projeto com vistas aos vereadores Bruno Diniz e Henrique Alves. Projeto está em discussão. O vereador Bruno Diniz tem alguma consideração a respeito do projeto? Tem o relatório do pastor Wilson pela aprovação. Então, a Procuradoria opinou pelo arquivamento do projeto, porque ele trata de organização administrativa da Prefeitura e cria despesa. É vício de iniciativa, está bem claro aqui, né? Mas o relatório tem que ser abalhado, não é? Exatamente. Caso alguém queira fazer um voto pelo arquivamento, fique à vontade. Ou vota contra o relatório também, está na mesma. Se votar contra o relatório, rejeita o projeto. Não, rejeita o relatório. E vai para o plenário, pode ir. Se arquivar, não vai para o plenário. Não, mas quem vem? Vota separado. Ninguém. Então, vai para o relatório. Portanto, vou colocar o relatório. Não, não tem voto separado. Se é que a gente é importante, não se quer saber. Então, não tem voto separado. Alguém fez isso? Não. Portanto, pelo arquivamento, né? Acho que o projeto é inconstitucional. Quem faz a opinião? Minha opinião. Vota separado? Então, deixa o relatório final. Mas, toma tempo. Não, não precisa. Pode fazer oral e depois formaliza. Boa noite, meu ilustre. Vereador Mauro Rubem. Portanto, eu vou suspender a análise do projeto. A gente volta nele em tempo, tá? Até o voto separado ficar pronto. E tem dois da pauta, vereador Ava Santiago também. PL de número 398-21 determina que as unidades de saúde credenciadas do Sistema Mundo de Saúde, bem como as da rede privada, ofereçam leitos separados para as mães de natimorto e mães com óbito fetal. Procurador e manifestou pela constitucionalidade, vereador Mauro Rubem, pela aprovação do projeto, projeto com vistas ao vereador Bruno Diniz. Projeto está em discussão, em votação, favorável se conhece como estão, contrário se manifestem. Projeto aprovado. E tem três, também da vereadora Ava Santiago. Institui a lei Ketlin Carneiro, que dispõe garantia da presença de uma profissional de saúde do sexo feminino durante consulta, exames e ou procedimentos ginecológicos. Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade, por vício de iniciativa e também por já haver portaria 18-20 do Ministério da Saúde, disciplinando o presente assunto. Procurador Marlon, relator, manifestou pela aprovação após a autora ter apresentado um substitutivo da matéria. Projeto com vistas aos vereadores Bruno Diniz e Mauro Rubem. Projeto está em discussão. Sr. Presidente. Vereador Bruno. Eu gostaria que o nobre vereador Marlon fizesse uma explanação em relação a essa questão do substitutivo. Bom dia a todos. O projeto foi adequado e o nosso relatório é pela aprovação. Então, faltavam alguns detalhes, vereador Bruno, mas agora eu entendo que é um projeto importante para a cidade de Goiânia. Obrigado, vereador Marlon. O projeto está em discussão. O projeto está em votação. Favorável, as senhoras e senhores, como estão, o contrato se manifestem. Projeto aprovado. Item 4 da pauta, projeto de minha autoria, autoriza o Poder Executivo Municipal de Goiânia a promover a regularização das bancas, jornais, revistas e pit dogs, quiosques e similares. Inclusive, gostaria de cumprimentar também e agradecer pela presença do Vinícius, que é presidente da Associação dos quiosques aqui de parques, aqui do município de Goiânia. A Procuradoria manifestou pela inconstitucionalidade para o Bidiciati, vereador Bruno Diniz, pelo equipamento, vistas ao vereador William Veloso e, posteriormente, ao vereador Pedro Aslan Jr., vereador William, que na última sessão apresentou o voto em separado. Pela aprovação com emendas. Vereador Bruno Diniz, que é a palavra. Senhor presidente, inicialmente, eu gostaria de parabenizar a todos em relação à construção que foi feita nesse projeto. Inicialmente, eu apresentei um voto pelo arquivamento da matéria, mas, depois de uma construção, juntamente com V. Exª e com o nobre vereador William Veloso, e ouvindo também os representantes das categorias, porque são duas, eu manifesto o meu voto pela aprovação da matéria. Obrigado, vereador William Veloso, com a palavra. Só para esclarecimento aos nobres colegas, já bom dia a todos que chegaram agora, nós tivemos um entendimento... Não, não vamos citar nomes, eles estão todos aqui, ainda mais que o vice-líder está aqui, né? Viu, o vereador Mauro, nós fizemos um acréscimo aqui no parágrafo primeiro, vou ler ele para vocês, que é aquilo que o Paulo Henrique, que o vereador Paulo Henrique sugeriu, fruto do pedido de vistas do vereador Pedro Azulim. É, exatamente. Isso é a vontade da maioria, eu acredito que seja a votação aqui. A autorização será concedida em caráter permanente ao permissionário proprietário de Pit Dog, que comprove sua instalação anterior à data de promulgação dessa lei, assegurando à pessoa física o direito de exploração do ponto comercial por tempo indeterminado. Aí vem, ressalvados os requerimentos de permissão devidamente protocolados até a publicação dessa lei. Essa foi a sugestão da maioria dos vereadores aqui presentes, para poder ressalvar aqueles que já protocolizaram. Protocolizou, mas o processo não foi adiante por falta de documentação ou por algum tipo de inconsistência, está garantido para ele a possibilidade de ser abarcado. Exatamente. Acho que é o mais justo e é o entendimento de todos, e está devidamente acrescentado aqui no meu voto em separado. Obrigado, vereador William. Vereador Jefferson Abel, com a palavra. Só uma declaração de voto mesmo, vou votar com o voto separado do vereador William Veloso, tendo em vista que é uma categoria que vai beneficiar muito a questão da regulamentação, como o vereador Bruno Diniz falou, e também parabenizar o nosso amigo David Godoy, que é presidente do Instituto de Pit Dogs, que tem trabalhado muito por essa categoria. Obrigado, vereador Abel. Vereador Pedro Zilão Júnior, com a palavra. Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de ter uma reunião, nós conversamos por um bom tempo, discutimos bastante esse projeto, e eu dei a liberdade para o presidente dos Pit Dogs, o nosso amigo que estava junto, e deixei uma coisa bem clara a todos eles, todos. vou fazer um voto aqui, não vou apresentar emenda, compromisso que eu fiz foi de devolver o projeto na próxima sessão, já está aqui. Agora, eu não quero depois que o canhão volta para mim, se o prefeito vetar. Então, a partir de agora, até chamo vocês, me coloquei também à disposição, porque eu acho esse projeto inconstitucional, acho que não, tenho certeza que é, absoluto. Mas eles me convenceram, deixa o projeto andar, tudo, vamos conversar lá. Agora, vai ficar na responsabilidade do autor aí, de um bom convencimento, e o Henrique tem esse bom convencimento. Então, se caso também vetar, aí não vem também, depois vira o canhão para cima de nós, a Câmara é contra, a Câmara está colocando obstáculo, eu estou cansado de fazer isso aí, e depois, em vez do pessoal achar que nós estamos ajudando, nós está aí atrapalhando. Então, eu vou dar o voto aqui, favorável, viu, mas me coloco à disposição do Henrique para também estar conversando, para a gente convencer o Executivo, para a gente fazer que isso também seja uma realidade. Inclusive, quando dá aprovação do projeto, o projeto é de minha autoria, mas, da minha parte, não existe qualquer tipo de vaidade ou questão em relação ao projeto. O importante é atender a categoria, que é uma categoria importante, que gera empregos aqui na cidade de Goiânia, e, inclusive, quando dá aprovação, convido a todos os membros da comissão ou demais vereadores que quiserem acompanhar, a irmos no prefeito, conversarmos com ele, com a procuradora do município, sobre a importância desse projeto, sobre a necessidade dele sancionar o projeto, caso ele seja aprovado em última votação aqui nesta casa. Portanto, o projeto está em discussão. Em votação, relatório do vereador William Veloso, com as devidas emendas lidas pelo mesmo. Portanto, relatório pela aprovação, com alterações. Em votação, relatório do vereador William. Favorável, suponha a sua comissão. O contrário se manifestem. Aprovado. 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 Aprovado.